Música 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 Uau! Você fez fantástico! Quem te deu permissão de ser tão inteligente? Mami é muito orgulhosa de você, mas eu tenho certeza que ela já disse isso nossa próxima é Wagga Waggie ir para baixo e se divertir! Música Pra cá? Wagga Waggie Música 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 Ai que desespero Música Ai... Oh... Eita! Cof! 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 Hum! Ou! Ah! Ai, quanta mãozinha! Como é que eu pego a mãozinha pra mim? Eu quero pegar a mãozinha vermelha! Não dá pra trocar, não? Me dá a mãozinha! Outra mãozinha! Sei lá, né? Vai que... Bom, sei lá, né? Vai que eu consigo, né? Primeiro explora... Tá pra subir na porta? Será que é pra subir na porta? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ai, quase, 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 quase! Chupa meu pinto então, seu vagabundo! Move! PBR, obrigado pelo seu resub de dois meses com o Pry! Tamo junto, mano! Ah, esse aqui é aquele negócio do Round 6! Olha que legal! Gente? Tchau! 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 Que legal Ah, é só isso Foda-se Beleza, show Show Muito explicativo Cala a boca aí um pouco Cala a boca aí um pouco, desgraça Cala a boca Ué, não vai me dar minha blusinha Minha mãozinha não Meu Deus Alô Alô Eu tô te vendo, filha da puta Eu sou sorrindo de mira Alô 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 Chega da puta Tô ouvindo, mas não sei da onde Sai, porra Chega 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 Uh Uh, uh, uh Vamos aqui, ó O que é isso? Tô com a sanfona Ah, tá Me dá essa merda aqui, porra Vermelho, amarelo Vermelho, azul Bola na rede Pão no teu cu Eita, porra Sai daqui, ô desgraça Por onde eu vou embora, ô filho da puta? Dá mãozinha aqui, ó Mãozinha aqui, moscano Meu Deus do céu Puta que pariu Desgrama Ah, o arco-íris Que lindo Incrível como esse jogo é lindo Ai, ai Não sei subir escada Gente Gente, onde eu penduro? Caralho, pingulei lá em cima, porra O cara é bom, né Fala Ah, tá Acho que nem tinha nada Acho que eu vim de otária Foi mal? Puta, mano A minha amiga Churupita Deve tá na pior agora, velho Ah, é o trem Não roda não, é desgraça Ah, que é aquele lá em cima, né Puta que pariu Eu tô fudido Não, não Não tem relação a coisa com a outra Que isso? Que? Que? Que isso? Hang rosa Hang rosa Como é que passa? Filha da puta Como passa? Reseta? Reseta Eu não lembro o que eu fiz Tô com problema de memória O que eu tinha feito? O porto? Não vou pegar barco Bate aí, bate aí, bate aí Bate aí, bate aí Bate aí, cara aí Bate aí, louca Vai ficar de má vontade? Bate aí, bate aí Bate aí, cara aí Era isso que era pra eu ver? Não, calma aí Cola aí, cola aí Que velocidade é essa? Que velocidade é essa? Eu acho que não era pra eu fazer só isso não, viu Eu acho que tinha alguma Calma Nossa senhora Nossa senhora Nossa Eu fiquei preso Ah Eu fiquei preso Ah Alô Calma 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 Mano Meu Deus Meu Deus Quê? Eu tenho que abrir o do meio Como é que eu abro o do meio? Corre, 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 corre Corre É aqui? Tá, passei mais um pouco Ah, mas agora tá aberta a bingola aqui, ó Aham Pega daqui Joga pra cá Tananã 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 Ah, o pai é bom, pô Ó uma fitinha, vou assistir Chupa meu piso, então Chupa você E porra Tô jogando um negócio sério Elizinho Obrigado pelo Subcon Prime, mano Tamo junto Seja bem-vindo, véi É nóis Vou assistir meu filme Próximo Puberdade, né, mano? Puberdade, gente. Puberdade é foda. Puberdade, gente. Não é pessoas, ok? Eu não tenho a verdade de saber o que era, mas não era humano. Cade, eu vejo. Quem você disse sobre isso? Além de mim, obviamente. Só você, senhor. Obviamente. Ok, eu vou ter a segurança esconder a câmera e olhar. O que? Tem um grande, grande... Mão... 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 Mão não vai sair de mim. Você está em linea, Marcos. Nós fazemos toques, não monstas. Agora, vamos, vamos. O louco, ninguém acredita no rapaz. Que isso, mano? Chefes abusivos. Sai daí. Chate, eu estou o quê? Na metade? Mais do que na metade? Quem sabe me dizer... Nossa, agora aloprou as ideias... Não... Ficou longe, hein? Ficou longe, hein? Por aí? Obrigado. Não faço ideia do que quer dizer por aí. Não, não vai dar tempo. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Está um pouco menos que a metade. Caralho, é tão longo assim? Não, burro. Caralho, ácido. Eu já tinha aberto o portão. Vai tomar no buscotão na... Filha da puta, burro, cara. Vai, vai. Vai. Hã? Hã? Que que é isso, cara? Por que que isso acontece, cara? Barry era o nome do carro... Ih, está dando... Ih... Por que que deu isso aí? Por que que deu isso aí, rapaz? Por que que deu isso aí, rapaz? Por que que deu isso aí? Descanse em paz, né, Barry? Sete minutos? Está fazendo uma D de canal do YouTube aqui, por quê? Eita puta que pariu. Eita puta que pariu. Eita puta que pariu. Ah, tá. É a escada. Achei que era um... Um infinito escuro. Agora é PJ? O que que é PJ? Pateta Junior? Não. Eu sei. Ah, aqui, ó. É nóis. Ah, toma no seu c**o. Tá pesado, hein, chat? Caralho. Tá pesado, hein? Vai, desgrama! Será que eu preciso do abridor de lata? Deixa eu fazer um negócio. Coelho? Hmm... Oh, oh! Coelho? Demônio? Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Apertei errado já Reseta Coelho, demônio Ah, eu tenho que... Burro, falta um jogo Mas vocês viram que eu sou inteligente Tá tirando Eita lata pesada É com o E? Não, mas vocês viram que eu sou inteligente Isso que importa Rapaz Olha esse lugar, que loucura Uh Mas precisava de tão escuro? Ei, deixaram a porta aberta pra mim Ah 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 Vou imprimir um negócio aqui Puta, é uma lagartona, hein, mano Puta que pariu, lagartona Não era isso, não? Achei que ia ativar Não dá pra pendurar Ah, assim, tá aceso? Porra Tá, entendi Que isso, eu tô atrás de você? Tua mãe, essa safada Brincadeira Brincadeira Tá louco Que isso É Pô, mas como é que eu faço isso? É porque ele não tá caindo direito lá em cima Qual é, mano? Qual é? Algo é sério, chato Aqui Ué Pera, eu não entendi Achei que eu tinha entendido, mas nem entendi Eu achei que era só botar a mão ali Pera Ah, tá Mano, pera, mas tem um Ah, tá, porra Mas por que não Ele não fica enquanto não tiver Puta que pariu Tá, saquei Ah, tem como subir aqui Calma Gente Nossa, eu pari de ouvir Tinha que eu tinha ficado surdo Puta que pariu Pera Não vou conseguir Eu precisava da mão verde Pra botar aqui Será que eu Achei que dava pra burlar ali E eu subir aqui Usando aquele ali Olha, o jogo me descobriu Ele não deixa eu pendurar pra esse lado, velho Tá Vamos lá Agora entendi Agora eu saquei Agora eu sei qual é a parada Cara, a intenção é boa Mas a burrice é tão grande Que dá uma tristeza, velho Eu tentei usar a mesma mão Ah, chat Não vou falar nada Vai Por que não trabalha Ah, tá Obrigado Obrigado É, mas o que eu fiz Chat 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 Sai daí Pera Eu abri um negócio aqui fora Não era lá não? Bom Bom, então eu vou reto Foda-se Mano, tá passando um negócio no meu toba Ai Quer dizer, no meu toba não tá passando nem vento agora Mas que buceta Mas que buceta É o round 6 dessa porra? É o round 6 dessa porra? Ai, ali Pior que é bonitinho o mardito, né? Olha que bonitinho Filha da putinha Bonitinho Toda arreganhada Tô bom safado Mano, eu posso fazer isso aqui, ó Quando tiver aceso Pode? Tá E assim, ó Posso fazer assim? E assim, ó Rock and roll Cachorrinho bonitinho Cachorrinho bonitinho Cachorrinho bonitinho Cachorrinho bonitinho Fofinho Fofinho Parei Parei muito Parei Parei Vou no médio Tá Coça Meu céus Do céu Meu zeeus Tô Meus 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 Ai, cachorrinho, fofinho 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 Nem que foda Fofinho Tô paradinho Fofinho Parado Paradinho Aí, pulei Nossa senhora Parei Fodeu Ou não Fodeu Fodeu Pra onde eu vou Meu Deus O que que eu tô Fando Não Mano, se não voltar aqui eu vou ficar puto Pô, é difícil de com... de com... com... como é que é a palavra? Controlar essa porra dessa mãozinha, hein, velho Vou balangar mais de... Vai pra trás e pra frente Acho que tem que ser de primeira, mano Acho que tem que ser de primeira Não balangou igual lá na primeira vez que a gente balangou Estranho Vai, o que? O que, o que? Tá doido, né? Fooi Yes Pera, o que? Gente Fala pra caralho, hein, ô Desgraça Esmilinguido do caralho Esmilinguido cor-de-rosa Tô nervoso, hein Tô nervoso, hein, esmilinguido do caralho Vai tomar no cu Fala muito, fala muito Mas que o cachorro lagarto era bonitinho, hein, era? Nossa senhora, mas fala muito, velho Tô rindo com respeito, viu, porque eu tô com um pouco de medo Aí Vou quebrar a lei Ah, não pode Difícil, é dentro da lei, viu Caution Tá bom Tô com o caution, então não dá pra abrir Chate, fala comigo, tô nervoso Me... Fala palavras de motivação Fala palavras bonitas pra mim Elogia alguma coisa Cadê meu DVD? Meu... Meu... Ficacete Como é que é o nome dessa porra? VHS Cague-se Porra, brigadeiro Que eu precisava ouvir Rotate stop Puta que pariu, hein Que coisa legal isso aqui Fita cacete Cadê a fita cacete? Ficacete, obrigado Pô, eu posso procurar a fita cacete antes de usar o negócio, chat? Como é que funciona isso aqui? Tá fudido Obrigado Olha, é aguinha Mano, eu queria muito a fita cacete pra eu ver o negócio Achei que a fita cacete já tá meio óbvia agora Aqui é um bom lugar pra ter uma fita cacete Aqui não Puta, não era ali Mais 90 Mais 90 ele vai virar demais Mais um Puta, mas ele vai ficar na mesma Eu precisava de virar menos Tem como? Ou se tipo, voltar 90 Poxa Era isso? Não, né Eu preciso ir lá, né Ah, fita cacete ali Vou ver Aê Atenção, hein Silêncio pro filme Jimmy, seu trabalho As Playtime Co's chief marketing officer Has skyrocketed the company's profits How do you do it? You know, it's not what you'd expect It's the little things most people don't even think about Like, take names, for example I'm surprised people haven't realized this You take the E sound Slap it on the end of a name Boom! You're making bank Poggy Mommy Even Elliot knew this way back with Poppy I guess I kind of Blue, blue is huge I'm telling you What's your favorite color? Blue, I bet it's blue, right? It's blue? It's green Ok, well You're a special case Most people say blue But seriously Marketing is not as easy as you think I make it look easy If there's anything Playtime Co should be known for It's not toys It's marketing É, então vai ter outro, né? Depois, no caso, né? Poppy Poppy, vai ser verde? Pô, eu gosto de verde Não Não vou falar isso não Vocês vão falar que eu sou maconheiro É foda Não pode falar mais nada agora Com relação à cor Que é maconheiro Mas, pô, assim Eu gosto de roxo Roxo eu gosto de quê? Blim? Cachorrinho Miau, 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 miau É um gato É um gato Claramente é um gato Eu falei gato É um gato É um gato, abelha, porra Errei Vai 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 Eu uso a mão esquerda aqui A mão direita E o botão aperto com a rola Ah, pera O quê? Vai 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 Tá Mas como é que eu puxo isso pra cá? Como é que eu sei o que tá mo... What the fuck Rapaz Eu preciso botar uma bingola aqui, ó Posso subir mais? Como é que eu posso botar uma bingola ali, chat? Pera Opa Desce, desce Desce Dá pra apertar daqui? Ah, garoto Beleza Beleza Agora vai subir aqui E vai virar aqui E vai cair E vai virar Ó Ó Ó Ó Ah, porra É um menino escotonauta Do canal escotonauta E escorts, hein? E o e-brows Porra O menino faz de tudo, hein? Só não faço trânsito no TikTok Ainda Muda Muda Tá lá Tá lá, porra Pera, mas tá errado aqui, né? Tá Pera O que? O que? Ué Posso subir mais? Como é que eu vou fazer esse buraco sair daqui, velho? O que? Pera Eu preciso de um desse pra mim? Já sei Errei o botão Porra Eu precisava disso? Dá mais um, então Gostaram? Gostaram? Tem que ser o que eu fiz Só dá pra ir pra cá, né? Deixa eu tentar virar mais o... Deixa eu tentar virar mais o negócio Que situation, hein? Que situation, hein? Ele vai virar pro mesmo lugar, essa porra? Vai, né? Caralho Enfileirei Enfilei... Como é que fala a palavra? Enfileirei Enfileirei Vai tomar no cu, então Porra Ah, tá Agora que eu vi Rotation top Rotation bot Mano Eu não tinha visto até agora Ué, mas esse roda... Ah, como é que eu boto? Ué, vai Ah, tá Faltava só eu ir Ah, de novo, mano Os funcionários dessa porra Ficavam andando entre becos e vielas? Porra Pelo amor de Deus Que condição de trabalho é esse? Por que ninguém processou esse lugar ainda? Faliu essa desgraça? Tem motivo, né? Porra Tomar no cu Os caras ficam andando em buraco, velho Que porra é essa? Caralho Direita ou esquerda, chat? Puta que pariu Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Fita vermelha Caralho Que TVzão essa aqui Vai ser da hora de assistir, hein, chat? Caralho Mal TVzão Oh, não Oh, não Caralho Caralho Não Cara, o robôzinho é zica Eu gostei desse robô, hein, mano Esse robôzinho é muito zica, velho Caralho, chat Que isso Essa musiquinha de fundo não tá muito legal, não Essa dona aranha aí tocando não tá muito legal, não, velho Deixa eu ver se tem algum segredo Ué Puta que pariu Puta que pariu Não, não dá pra Não dá pra Puta que pariu Fala comigo não, tá Poxa, proibido mãozinha verde Caralho Esse bicho aqui fuma maconha Mano 100% que esse bicho fuma maconha Puta que pariu Bicho maconheiro Tá Puta merda Tá Tem que ligar com esse aqui Não pode mãozinha verde Ué Como é que abre o botão Ô Seu maconheiro Noia Olha só Ué Olha só Já me arrependi de não ter soltado de primeiro Se aqui não morre Como é que eu Quer dizer Se aqui morre Como é que eu morri Aquela hora Quê Se aqui não Se aqui morre Como é que eu não morri Aquela hora Calma O que eu tinha que fazer Passar pra cá Dá pra chegar Nem fudendo Porra Devia ter passado Nossa Dois Cara Olha esse jogo Filha da puta Desgraça Cara Por que quando você morre Demora tanto Pra voltar Velho Desgraça 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 Desgraça